Olha a cachoeira, como é que sai de dentro do quintal do vizinho, olha que loucura, olha o bueiro, como é que vaza. Olha a cachoeira. Isso aqui é a obra da Autoprista. Abriram uma vala em cima do morro, jogando a água lá para baixo. Aí agora quando chove, acontece isso aí que vocês estão vendo.